Canto do pescador No meu barco arremar Sobre as ondas pelo mar Mesmo na bonança ou no furacão Não desejo mais parar Com a rede vou pescar Muitos peixes para o reino desse ar Com pescar os pecadores para Cristo Neste mundo cheio de horror Não mais desanimarei Minha rede lançarei Muitos peixes apanindo para o Senhor O meu barco não é bom De pescar não tenho dor E me disse que não devo continuar Mas Jesus me quis mandar E por isso vou pescar Até que Ele se apraza em me chamar Vou pescar os pecadores para Cristo Neste mundo cheio de horror Não mais desanimarei Minha rede lançarei Muitos peixes apanhando para o Senhor Tem um modo o Senhor Que é próprio de amor Ele usa dos emidos o menor Todo mundo me deixou E de mim se envergonhou Mais alegre Mais alegre vou pescar Pois é melhor Vou pescar os pecadores para Cristo Neste mundo cheio de horror Não mais desanimarei Minha rede lançarei Muitos peixes apanhando para o Senhor Se a coisa de valor E a rede de amor Cujo frio é a obra de Jesus Que é puxada sempre traz Os perdidos e sem paz Para receberem do Senhor a luz Vou pescar os pecadores para Cristo Neste mundo cheio de horror Não mais desanimarei Minha rede lançarei Muitos peixes apanhando para o Senhor Quando há um temporal E a pesca corre mal Novamente no meu barco vou pescar Pode ser que dessa vez Eu não tenha mais revés Pois Jesus eu levo pra me ensinar Vou pescar os pecadores para Cristo Neste mundo cheio de horror Não mais desanimarei Minha rede lançarei Muitos peixes apanhando para o Senhor Acabando de pescar E deitados a pensar Tenho um gosto pelo tempo que gastei Pois serei Pois serei um galardão Pois serei um galardão Pela pesca encial Pelas almas que no mundo eu ganhei Vou pescar os pecadores para Cristo Neste mundo cheio de horror Não mais desanimarei Minha rede lançarei Muitas almas apanhando para o Senhor Amém? Glória a Deus!